Foi um tempo de um Benfica em transição. É um Benfica dominador da década de 60, onde tem 5 presenças em finais da Taça dos Campeões Europeus, das quais ganha duas, e começa aí, nesse ano, e que depois se vai iniciar na década seguinte, portanto, um período de transição. São jogadores que vão chegando ao fim, como foi o caso do Sr. Coluna, do Sr. Augusto, de Cruz, de Cavain, enfim, mas ainda com a continuidade de Simões, de Eusébio, de Jame Graça, de Zé Henrique, de Adolfo, enfim, mas, entretanto, estavam a chegar jovens como eu. Esta equipa era uma equipa que era considerada a quarta equipa, desportivamente, a quarta equipa portuguesa. Tinha feito, dois anos antes, o segundo lugar e o quarto lugar. Andava entre os cinco ou seis primeiros clubes na classificação. Tem uma história de cinco finais de Taça de Portugal, já falaremos mais adiante. Era uma equipa que tinha, esta equipa de 68, 69, tinha, apresentou-se um jamor com sete internacionais lá, que é curioso, e tinha nove estudantes universitários. Essa equipa tinha nove estudantes universitários, o plantel tinha muito mais. Portanto, era uma equipa especial em todo o mundo. Sim, nós, na meia-final da Taça, encontramos a Cuf, uma Cuf que foi, no seu tempo, uma equipa de... Aliás, era um clube-empresa, era um clube-empresa que dava condições aos seus jogadores e que bons e grandes jogadores passaram, portanto, pelo desportivo da Cuf. Nós já tínhamos um resultado confortável da primeira mão, onde ganhámos por 5-1. Depois lá estávamos a perder por 2-0. A Cuf, entretanto, tinha marcado 2-0. Mas depois acabei por marcar eu o primeiro e depois o Eusébio. E acabou com um empate a 2, mas... E, claro, aí com esse golo as leidades do desportivo da Cuf ficaram por ali e depois abriu-se o caminho, portanto, para a final. E é isso que aconteceu. Aqui assim nós ganhámos e fomos à final. E depois foi uma loucura, no final foi uma loucura, porque foram com boas especiais. Toda a academia, todos os estudantes estavam unidos neste movimento em relação à equipa. E depois Lisboa também se galvanizou. Havia muitos antigos, portanto Coimbra foi muito. Foi um jogo difícil. Ele teve depois de uma carga, também uma carga emocional muito, muito forte. E eu, quando a académica faz o golo com o Manoel António, faltava pouco tempo para o final. E foi, penso que foi o Simões que faz o golo do empate. E depois vamos para o prolongamento. E então é o eterno Eusébio que acaba por desferir o golpe fatal e trazer, portanto, a taça para aqui, a esta, que aqui está. Esta final da taça é uma coisa inédita, porque quer a equipa do Benfica, quer a equipa da académica, éramos só portugueses. Vejam bem a evolução, a evolução que houve no futebol português. Como vocês sabem, a equipa de futebol do Benfica teve portugueses até só portugueses. E é da final, tanto da académica como do Benfica, éramos só portugueses. Portanto, também é outra curiosidade desta final. Esta final de 69 não é mais uma final. Ela foi mais do que uma final, mais do que um jogo de futebol. Ela encerrou em si o movimento estudantil. Portanto, o Estádio Nacional serviu como uma manifestação feita no estádio, coisa que para muitos hoje falar-se em manifestações após o 25 de Abril é uma coisa que se tornou, digamos, normal. Nessa altura, o Estádio Nacional serviu dessa manifestação, porque com muitos cartazes apelando a outras políticas, a política de saúde, política na educação, diferentes melhores escolas, enfim, tudo isso entre muitos cartazes que estavam nas bancadas. Porque nós entravamos lentamente, antigamente as equipas entravam a correr no início do... Entravam no estádio a correr, para dar a genica... E depois essa final foi a primeira que se entrou lado a lado. E, portanto, nós entrámos lado a lado. Não fizemos minuto de silêncio, naturalmente, mas levámos a capa em sinal de luto que deu um efeito excepcional. E foi bonito. Tendo lá a fotografia foi, de facto, muito bonito. Normalmente, o Estádio Nacional fica com uma parte para um clube e a outra parte para o outro, dos dois finalistas. Mas, eu penso que os próprios adeptos do Benfica também se aperceberam daquilo que estava a acontecer naquele... E hermanaram-se também nesse movimento. Embora, naturalmente, que em termos desportivos, os adeptos do Benfica estavam à espera desta taça e os adeptos da Académica, para além desta taça, havia mais coisas que eles estavam ali para lutar. E, digamos que o braço armado dessa... da Academia estava representada pela equipa da Associação Académica do Rio pelos jogadores que encetaram, portanto, essa luta, essa luta académica, desde logo com a entrada em campo, com a capa e batina pelos ombros. A Académica foi a... eu direi que foi a cereja no topo do bolo, depois daquilo tudo que aconteceu. deu realmente grande visibilidade, deu grande visibilidade ao movimento, ao que estava a acontecer em Coimbra, isso não há dúvida nenhuma. O Manoel Alegre diz que escreveu, que é do Benfica e da Académica, que escreveu que foi, provavelmente, o maior movimento antifascista de Portugal antes do 25 de Abril. O Carlos Pinhão da Bola diz que foi o maior comício político realizado antes do 25 de Abril. Quer dizer, aqui, de facto, foi um movimento excepcional. Mas bastava ter sabido que, pela primeira vez, uma final da taça não foi transmitida pela televisão, precisamente pelo impacto que trazia de todos aqueles cartazes. Aliás, os cartazes depois acabaram alguns por sair nos jornais dos outros dias. Há documentos que provam isso, mas a não transmissão da Taça de Portugal, que era sempre, até essa altura, foi transmitida e, posteriormente a este dia, foi sempre transmitida, portanto, alguma coisa de anormal se estava a passar. Portanto, aliás, passava logo pela não presença do Presidente da República, que, dois anos antes, por exemplo, e em outras ocasiões, marcava sempre a sua presença neste evento, portanto, que é a festa do futebol. Portanto, digamos que sabíamos que alguma coisa de anormal se estava a passar. Eu concordo porque a evolução destes 50 anos, curiosamente, foi crescendo o impacto dos críticos em relação a tudo o que aconteceu e, passados os 50 anos, é mais forte do que quando passou 40 ou 30 anos. A influência que esta final e este movimento e este esclasceamento do povo português foi fundamental para o regime tremer, porque já estava tremido, não é? O regime já estava tremido. Acho que foi... Para derrubar um governo caduco, como era o Estado Novo, houve muita gente que sofreu, até com a própria morte, para que esse regime tivesse sido derrubado. E são também estes pequenos, grandes gestos que aconteceram, portanto, nesse dia no Estádio Nacional, que também ajudaram, digamos, a arrombar também esse tempo, que era um tempo escuro, um tempo obscuro de 40 anos e que esse dia é um dia marcante para a história das finais da Taça de Portugal. Abertura 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 Obrigado.